E aí, galera de avô, aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu, e dessa vez eu trago mais um pouco de Shazam pra vocês Tá bom, não ficou tão bom isso aqui, mas, e aí, como vocês estão? Estão bem? Estou ótimo, véi Mano, já me seguiram lá no Twitter? ArrobaSkyMS, tá aí na descrição, dá uma seguida lá, me segue lá pra eu ficar postando mais coisas, eu posto umas coisinhas legais lá Ultimamente, tô postando bastante foto também, e eu sempre pergunto perguntas e jogo, vocês querem o que eu grave, e o que eu vou gravar também, quando eu vou em algum servidor jogar Eu mando tudo lá no Twitter, então se você não quer ficar por fora, me segue lá, arrobaSky1MS E cara, já deixou o like aí também? Cara, rebenta o like aí, a nossa última meta foi 20k de like, vamos ver se nós chega próximo mês, ou quem sabe até passa Então, mano, rebenta o like aí, vou esperar, vou ficar aqui ó, uns segundinhos esperando você deixar o like aí Mais credo, mano, mais credo, véi, eu juro, mas era pra eu ter mais Ah, bicho ruim mesmo Deixa eu ver aqui, aham, eu sabia que tinha mais Eu sei, mano, tinha um monte disso aqui, velho, tinha um monte de estranho, um monte Ó, tem mais pra aproveitar pra pegar isso daqui também, pra usar aqui, e ficar bão, bão, bão O ruim, é que eu tacar, ah, mas não tem problema, né, tem um pé de batata De cenoura, na verdade Deixa nosso pé de cenoura aqui, que nós pegamos depois Porque basicamente, o que que nós vamos fazer agora, é limpar esse meu inventário Obviamente, vamos começar por aqui já, né, limpando o inventário Porque não pressa ter inventário muito sujo É, é basicamente isso Deixa eu vir aqui, fazer aqui esse trem aqui, muito louco Já pegar dois baús aqui, já bem louco mesmo Já louco aqui, ó, nossa senhora Já faz assim, já, ó Não, esse aqui, esse aqui ficou meu Não, esse aqui vai ficar tudo Não, esse aqui vai ficar tudo Não, esse aqui vem pra cá, esse aqui vem pra cá Esse aqui vem pra lá Esse aqui pra cá, esse aqui pra cá Esse aqui vem E depois vai ter que ver o nosso Hunter Como que vem o nosso Hunter que nós capturamos, galera No último episódio, pra quem não viu lá Dá uma corridinha lá, porque eu capturei uns Hunter malouco Então dá um bisu lá, que eu capturei os Hunter Então corre lá, se você não viu ainda Se você viu, é basicamente isso Isso aí Já peguei aqui os nove, já sobrou Bastante Mas basicamente eu não vou usar agora Não, vamos pegar aqui, pegar aqui, pegar aqui E já vamos arrebentar a boca do balão Porque nós é louco O que que vem aqui? Que Pokémon é esse? Joltik? Que Pokémon mais louco é esse? Eu não lembro disso não, mano Eu, hein É sério, eu não lembro Tem Pokémon assim que eu não lembro, não Só tem que tomar cuidado pra não morrer Se morrer Mas eu dou Eita Tenho mó medo quando tem essas coisas, mano Ah, é o poço Esse é o poço da verdade Ou ele vem com coisa boa Ou ele vem com coisa ruim Não, ele vem com coisa ruim Falou! Você é louco, tio? Eu saio da pira mesmo Sai correndo, não Tô nem vendo Porque agora quando eu entrar Quando eu entrar vai dar de boa Eu não vou morrer Porque eu vou estar imune Basicamente isso Espero eu Do fundo do meu coração Beleza, tô vivo Uhul! Tem a boca do balão e ferre tudo É, mas acho que sou besta Sou besta não Oxe Ele vai ter dinheiro É o Shae É Atrapassa Atrapassa Ai meu zóio É aonde que isso é atrapassar Isso é inteligente É diferente Meu Deus Jorna e detalhes É um dos pokémon mais bonitos Que eu acho É sério, cara Eu acho ele muito lindo Eu vim aqui Ihul Ah, mano Não veio, não veio Não veio nada Eu tô achando O que que eu tô achando? Eu tô achando que na realidade Das realidades das real Não é na negativa que vai vir Tô, tô pressentindo Que, que Na negativa Só vai vir o perigo E o caos pra nós Então nós tem que rebimbar Arrebentar a boca do balão Pra não acontecer isso O que que nós faz então? Nós vem aqui Na nossa hortinha de cenoura Pega as cenourinhas Tucu, 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 tucu Tucu, 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 tucu Pegamos aqui a cenourinha aqui Muito boa Já replantamos, né galera? Porque tem que replantar Porque, né? Se não replantar Mas depois não tem mais cenoura Não tem mais nada De replantar E nós vem aqui, ó Pega aqui, ó Um, dois, três, quatro Quatro E coloca a cenourinha Não, daí Desedou E nós tem que ir lá No outro lugar lá Basicamente isso Então nós vai aqui No replantar Do placa do poke Entendeu? Mas antes disso Deixa eu vir pegar Esses ferros aqui também Cadê minha picareta Cadê minha picareta Cadê minha picareta Pegar esse ferro aqui Você aguenta pegar esse ferro Mas não pega Picareta de ouro Eu não entendo isso Eu nunca vou conseguir entender Essas coisas Por que que é picareta Espera, eu não pego isso É meio complicado Mas tudo bem Não vem ao caso agora Então vamos vir aqui Continuar vindo aqui Boladamente Vamos vir aqui Aqui nós faz o que? Nós colocamos as nossas cenouras Cenouras, boladas E rodeia Rodeamos Pegamos tudo aqui Vamos vir aqui Fazer mais um tantão Fazer mais um tantão Sessenta e quatro Rodeia Fazer oito Quanto cenoura tem aqui ainda? Cadê a minha cenoura? Tenho vinte Beleza Beleza Doze Dezesseis Dezesseis Solta mais um pouquinho De ferrito Muito louco aqui Pegamos aqui também Sessenta e quatro Rodeia aqui de novo Rodeou Rodeou Pega a cenoura E coloca Papito Já beleza Nossa Eu tô bem louco mesmo Hoje eu tô louco Não tô bem Na verdade eu tô bem Mas eu tô louco Rodeia aqui Oito Vai fazer Oito Noventa por cento Pega isso aqui E rebenta Vamos rebentar É tudo Citei mesmo Rebentar a boca do balão Vamos lá E já Pô O correto não é Sai bicho chato O certo é não ficar no gelo O certo é eu colocar aqui E se vir Coisa ruim Não Vim coisa ruim Eita nós E um bicho grande aí mano Você é louco tio Um bicho louco aí Vamos quebrar aqui Que isso mano Um Arlen Pokémon é feio Mas tudo bem Meu Deus Esse Pokémon É um Pokémon que eu nunca vou entender Mano O que que tá acontecendo Com a minha sorte Minha sorte sumiu Sumiu A minha sorte Sumiu Literalmente Deixa eu pegar aqui Eu posso fazer mais três Aqui ó Não Eu sou besta Ah mas eu tenho Eu tenho mais no baú Qual que eu lembrei Eu tenho mais no baú Eu tenho mais no baú Ainda bem que eu tenho mais no baú Ainda bem Nossa mas por que que você é besta hein Não é porque 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 eu sou besta Vocês já vão entender Por que eu sou besta Porque dali Ele ainda faz uns bagulhos muito loucos Entendeu Faz um trem lá Que é louco Mano Não vem velho Não vem Vou abrir normal Pra ver o que acontece Não Abrir normal É meio louco né velho Não é bom abrir normal Vou Vou abrir mais Mais uma Meu Deus Pokémon Sai de mim Tá Vamos abrir mais uma normal aqui Uinha Eu gostei dessa normal aqui Uinha Vou abrir mais uma aqui Ô louco Ô louco Eu não vou abrir mais normal não Eu vou fazer um É 25 30 Aham Aham Choc Choc Chouplique Fazer aqui ó Sai pra lá Pokémon chato Fica mãe Não quero você não Quero ver mais Mais 100% de azar Mas que 100% de azar É esse mano Eu não sei Aonde esse jogo Ver 100% de azar Vem isso 100% de azar Tem que vir muito azar Que Pokémon louco é esse Sai pra lá não Para de vir, não quero ir para você não Beleza, beleza, é, é É, o que a gente vai ter que fazer O que vocês acham que a gente vai ter que fazer, galera O que vocês, adivinha o que a gente vai ter que fazer O cara, eu quero ver quem que vai adivinhar Quem adivinhar aí primeiro Quem adivinhar o que a gente vai ter que fazer agora Vai ser o campeão do campeão Já comenta aí, galera Adivinha o que que o Sky vai ter que fazer agora Vamos lá, vamos lá Enquanto eu abro meus bugs para ver umas coisinhas aqui Quer que vocês tentem Deslembrar O que que eu vou ter que fazer Vocês conseguiram? Vamos lá, basicamente isso Eu vou, vou, vou vim aqui, vamos vim aqui Vamos vim aqui, tuk, 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 tuk Tá, vamos ver, o que que vocês acham que eu vou É isso aí, vocês já deixaram o like mesmo, já deixaram tudo pronto Então, então, beleza, então Deixa eu vim aqui no meu baú e ver se a gente não tem a massa do Do, 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 do escape, do escape louco É, que basicamente, ah, eu sabia que eu tinha Deixado no goleiro, beleza, por que? Por que essa massa do escape louco A gente vem aqui e faz isso aqui Fazendo isso aqui, o que que a gente vai fazer? Não é pra se arrebentar a boca do balão, correto? Então, como a gente vai fazer pra arrebentar a boca do balão, né? Deixa um trem aqui Ela vem aqui com outro bagulho aqui Fazer isso aqui, ó Fazer isso aqui, ó Uma hora dá certo Uma hora dá certo, uma hora dá certo Isso aqui Não, filho da mãe, não, não, não é assim que funciona Não, não, não Aqui, tira isso aqui, põe aqui Pega isso aqui Olha lá, olha lá Surgindo, bicho Eita, nóis É isso aqui que eu precisava, mano Agora sim Agora por que eu precisava disso? Beleza, fechou o cara Era basicamente disso que eu precisava Minha vida precisava disso E pronto, agora estou seguro e boladamente Beleza, como nós tivemos azar Tecnicamente, não conseguimos nada Deixa eu brincar, meu tiozão Não conseguimos nada nas Trem das pokebolas Das pixelmons, né? Por destino O que que eu pretendo fazer? Isso mesmo vocês descobriram Eu vou procurar uma floresta Vou ir com meu machadão Bem louco Desmatar lá inteiro O trem lá, mano Vai sobrar uma árvore Não vai sobrar uma árvore em pé Naquele lugar Pra dropar maçã Dropando maçã Nós tem Como pode dizer? Nós tem Nós tem ouro E Não E nós já tem mais maçã lá também Nós tem umas 10 lá, mano Guardada Tem mais 3 aqui, velho Vixi, eu consegui fazer umas 10 já Já era pra deixar o que? Que é o pocão nível Nível 100 Nosso Red Eyes Nosso Red Eyes já tá nível 100 Então beleza Só vou precisar pegar mais algumas maçãs E eu tenho mais algumas maçãs Verdade Eu tenho mais umas maçãs lá louca Também no balu guardado, mano Ih Rapaz do céu O trem vai ser bom, então Tá tudo a nosso favor, galera Tá tudo a nosso favor Nosso time vai ficar nível 100 boladamente É Ele vai ficar nível 100 Basicamente isso Ele vai ficar nível 100 Porque Eu vou pegar todas as coisas Eu vou Eu não vou precisar mostrar pra vocês Como é que faz Doce Rara Porque acho que todo mundo tá cansado De saber Como que faz Doce Rara, né Por favor Por favor Vocês já tão careca De saber como é que faz isso, né Vocês tão Carequinha De saber como é que faz isso Então O que eu vou fazer Eu só quero achar uma Eu só queria Desmatar alguma árvore Antes Mas eu vou achar a floresta Onde eu vou achar uma floresta Não O que eu vou fazer Seguinte Vamos voltar lá Vamos, né Tá Eu sei que provavelmente vai ser um vídeo um pouco mais curto Mas não tem problema Não tem problema Não tem problema Que o próximo talvez pode ser maior Vai depender de quantos likes vocês deixarem nesse vídeo Né Basicamente isso Se vocês deixarem o like Eu falo Nossa, eles tão deixando o like De curto Mas eu vou dar um presente Pra eles, né mano O presente vai ser O presente vai ser um vídeo de meia hora Um vídeo de 25 minutos Um vídeo de 20 minutos Um vídeo de uma hora Um vídeo de duas horas Não sei Um presente pra eles Então basicamente isso E galera Em breve também Só pra avisar vocês Que as duas da tarde Vai estar saindo As mais ou menos duas horas Vai estar saindo O vídeo da nossa nova série Que é o Pokémon Mister Que é eu O Jão E o Bruno E se eu não me engano Hoje Não sei se hoje Eu vou tentar Eu vou tentar hoje É As cinco da tarde também Trazer um jogo diferente Com o Facecam Basicamente isso Já que vocês tão pedindo bastante Então eu vou fazer esse teste aí Pra ver se vocês gostam mesmo Se vocês gostarem mesmo Arrebenta a boca do balão com isso Isso mesmo Deixa eu vir aqui Eu sei que Que nós tem aqui Já temos oito Eu só vou ter que procurar Pro baú Que se nós não tem mais perdido Nós não tem maçã Não vou sair no baú dos outros Caçando maçã Porque já pegaram Minhas coisas aqui Já pegaram Minha TM Já pegaram Tudo minhas coisas Não sei mano Que se os caras veem Os caras não podem Achar o meu lugar Que eles vão pegar tudo mesmo Basicamente isso Bom Por enquanto eu não consegui Bom Não sei se tem pra cá Mas o que eu vou fazer Eu vou lá no Nether Então Vou pegar o que precisa Cana de suco Que nós tem mesmo Vou pegar Fazer o doce raro Nós terminamos o doce raro Eu volto e deixamos Um pokémon nosso Nível 100 Que é o Red Ice E finalizamos com o nosso time Nível 100 Beleza? Então Bora E pronto galera Terminei aqui Foi rapidão Eu só ia lá no Nether Pegar os tranks Fiz as minhas oito Conforme eu tinha oito Maçã dos Capirots Nós podíamos fazer oito Só aqui Correto? Então Bora deixar o nosso Lindo e único Red Ice Vamos deixar o nosso Red Ice Que já é nível 100 também Red Ice Vamos lá Red Ice Boladamente Vem ficar nível 100 Aí papito Falta um level Eita Trem bonito Nível 100 Agora o que nós faz aqui Nós temos dois doce raro Nós temos dois Vamos deixar aqui O nosso Que level 82 Faltava aí um pouquinho Para nós fechar O nosso time Tudo nível 100 Vamos dar um bizu Como ficou esse nosso Red Ice Vamos ver Eita Mano Olha a defesa Desse bicho Defesa especial Meu tiozão Que se cuida Que não vai me dar dano Eita Noite E basicamente Galera O vídeo foi esse Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Eu sei que Ah não mano Ah No próximo vídeo Eu mostro Para ver como foi O nosso Hunter No próximo vídeo Então já sabe fazer Então se você quer saber Como foi o nosso Hunter Para terminar o nosso time E para ver como vai ser Qual é o meu time Se vai ser esse mesmo aqui Já deixa o seu like Boladamente Se inscreva no canal Me segue no Twitter Que é Porque eu vou nessa Falou E fui E aí